Somos a Estã. Desde 1971, nossa qualidade faz história. O planetário de Nova Friburgo foi vítima mais uma vez de uma invasão. Pois é, eu tive essa grata surpresa, entre aspas, de chegar aqui no dia do meu aniversário para trabalhar e mais uma vez constatar que o planetário foi invadido novamente para roubar não sei o que, porque a gente não tem nada aqui para ser roubado, já foi roubado as outras vezes. E encontrei aí essa situação de vandalismo. Os invasores fizeram um buraco na parede para entrar no local. Dentro, quebraram réplicas como a do simulador de voo e outras artes que faziam parte do acervo do planetário. Para Reinaldo, é necessário mais empatia. E assim, a gente já funciona de uma forma relativamente precária. As pessoas têm que entender que isso aqui é para as pessoas, é para a comunidade de Olaria, é para a comunidade de Nova Friburgo. Nós não temos nada de valor aqui, nada que possa ser vendido. A gente precisa mesmo de apoio. O planetário é um forte símbolo cultural e atrativo turístico para o município de Nova Friburgo. E deve receber o reconhecimento merecido. O Friburgo foi listado há uns anos atrás como um dos dez melhores céus do Brasil para observação astronômica. Eu acho que já isso já seria suficiente para haver uma movimentação séria de governos municipais e estaduais nesse sentido. O turismo astronômico, porque isso traz turistas, cultura, educação, enfim. Um apoio mínimo às atividades agora do que o planetário já faz. Já provamos desde 2010, desde que estamos funcionando, que isso tem um potencial. Que isso seria muito bom para a nossa comunidade. Está faltando mesmo ser abraçado de uma forma séria, de uma forma comprometida pelos nossos governantes. E o professor Reinaldo, que tanto luta pelo espaço, deixa um apelo. Eu acho que há uma movimentação mais enérgica da sociedade, dos governantes, dos responsáveis pela segurança pública. E que isso seja não uma coisa negativa de todo, mas que sirva de ponto de partida para uma coisa nova. Algo que, de fato, o Friburgo merece um planetário novo, com um observatório, com a sua verba própria, para que a gente possa mostrar de verdade o que a gente pode fazer. E aí Obrigado.